Quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente acha que depois que o filho sai, a barriga sai também. Mas aí que a gente se engana, porque o filho sai e a barriga fica. Oh meu Deus, alguém mais se identifica? A Ariane me mandou uma mensagem no direct lá do Instagram, falando assim, Júlia, fala um pouquinho sobre barriga pós-parto. Eu fiz cesárea, estou com 34 dias pós-cesárea e estou com aquela pochetezinha. Fala um pouco mais sobre isso. Foi essa a mensagem que eu recebi da Ari e é por isso que me inspirei para fazer esse vídeo de hoje. Quando eu li a mensagem da Ari, eu super me identifiquei com ela, porque quando eu tive a minha cesárea, eu achei que o Cauê saía e a barriga saía. E não, gente, eu não sei, parto normal, mas na cesárea mesmo, o bebê sai e de repente a barriga fica ali. Eu me senti um baiacu. É baiacu, né, gente? Aquele peixe que incha a barriga. Brincadeiras à parte, mas eu me identifiquei com a Ari e creio que muitas mulheres também se identificam porque eu recebo milhares de mensagens pedindo informações sobre como perder a barriga pós-parto. Meu filho já cresceu, já está grande, a barriga segue. Mas o primeiro passo, gente, é que a gente precisa entender um pouquinho do nosso organismo. A gente passa nove meses preparando o nosso corpo para gerar uma vida. Então, nosso corpo se modifica muito. A gente prepara o nosso corpo, inclusive, para a amamentação. Então, a gente armazena mais gordura uma vez que o nosso corpo sabe que ele vai ter que nutrir outro ser. Então, através da amamentação, você já vai perder peso, sim, e vai perder gordura. Até porque o seu organismo armazenou gordura para que você possa amamentar. Outra coisa importante, e que eu vou falar mais nessa parte do autodesenvolvimento e autoconhecimento, é que grande parte das mulheres perdem um momento lindo entre mãe e filho nessa neura com o corpo. Claro, você precisa se cuidar, com certeza. A alimentação saudável vai ajudar, inclusive, você na amamentação. Mas ficar o tempo inteiro pensando como recuperar o corpo, ainda mais tão recente, às vezes você deixa de curtir uma parte muito gostosa da maternidade, que é essa parte onde você está com o bebê que precisa de você. Você está com muitas mudanças. Você tem mudança no seu corpo, você tem mudança na sua rotina, você dorme pouco, você trabalha muito, você se esgota muito por causa do bebê. Então, nesse momento, se calma, se tranquiliza. Não se exige tanto, principalmente em uma performance física. Tem toda uma questão emocional relacionada à maternidade. Já com relação aos exercícios físicos, quem passou por uma cesárea só vai poder fazer exercícios lá após os 90 dias de recuperação. Então, não adianta, você não vai poder fazer exercícios antes disso. 34 dias ainda é muito recente. Então, aposta em uma alimentação saudável, se você está amamentando, principalmente, né? Na verdade, nem só a questão da amamentação. A alimentação saudável é sempre. Então, você apostar em uma alimentação rica em vegetais, quanto mais natural possível, orgânica, já vai ajudar muito você nesse processo de emagrecimento. Então, meninas, nesse vídeo de hoje, não passarei exercício, mas no próximo vou passar exercício, sim, para vocês começarem a tonificar essa região do abdômen, tonificar a barriga mesmo. Por quê? Quando você passa pela gestação, você perde o tônus muscular. O que é a força dos músculos? A vigorosidade dessa parede muscular. Por isso que a barriga fica mais molinha mesmo, mais flácida. Então, eu vou, no próximo vídeo, passar para você exercícios exercícios que vão ajudar você a recuperar o tônus muscular. Mas, antes disso, eu quero saber de você. Escreve aqui embaixo para mim qual a sua experiência. Você passou por cesárea? Passou por parto normal? Como que foi o seu parto? Como que foi a barriga pós-parto? Já voltou para o lugar se for parto normal? Estou curiosa, quero saber também. Então, me escreve aqui embaixo quais são as suas ansiedades relacionadas ao seu corpo logo após a gestação. E a minha mensagem é, permita-se curtir essa nova fase da sua vida. Porque é uma nova fase cheia de desafios, cheia de descobertas, incertezas. Então, aproveite esse momento. Não se exija tanto. E te espero no próximo vídeo com exercícios, sim, para voltar a recuperar esse tônus muscular. Gostou do vídeo? Clica aqui, curte ele, compartilha. E, por favor, se inscreve nesse canal. Aciona o sino. Porque acionando o sino, você ativa as notificações. E assim, você não perde conteúdo desse canal. Já ia me esquecendo. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais. E nesse canal, compartilho conteúdos que vão te ajudar a alcançar resultados incríveis em todas as áreas da sua vida com exercícios que vão do corpo à mente. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.